gente olha como estou acompanhando a copa das confederações tem até link em cima o placar está nesse momento um a um austrália alemanha a austrália acabou de empatar e aqui a câmera me filmando é assim que está acompanhando a copa do mundo um a um austrália alemanha que a câmera me filmando e aqui a televisão jogando lá em cima ali a tela show de bola na gente não vê se a austrália empate ali empatou e quase que empatava a austrália e virava o jogo quer dizer na alemanha quase que virava o jogo ou virava o jogo não passava um gol a gente obrigado por assistir até o próximo vídeo